Tudo ao vivo então, sejam muito bem-vindos, sexta-feira maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre fluxograma, se você já ouviu falar nisso aí. Quer dizer, provavelmente você ouviu falar nisso, né? Como não uma pessoa que está ligada à gestão, a processos, a melhoria, não falar sobre fluxograma? É um dos assuntos mais badalados do nosso blog, um assunto que tem uma pesquisa enorme na internet todos os meses, seja por profissionais, especialistas, analistas, até mesmo para acadêmicos que querem desenvolver seus projetos de curso. Enfim, fluxograma é uma ferramenta super versátil e muito mais simples que parece. É isso que a gente vai trocar ideia aqui. O bate-papo de hoje, você já sabe, 30 minutos, straight to the point, para te dar aquela dose semanal de conhecimento e você possa fazer algo a mais do que apenas rolar o feed das redes sociais, mas fazer disso um momento de aprendizado e de desenvolvimento. Para a gente trocar ideia, sempre presente, magnífica Ana Macedo aqui com a gente, trocando ideia e fazendo essa ponte junto com os telespectadores que tiverem dúvidas, comentários ou sugestões. Então, se você está assistindo aí, está interessado no assunto, tem alguma dúvida a respeito, é só mandar um alô que a gente já está conectado aqui para tirar todas essas dúvidas. Eu recebi aqui, a Eveline me mandou, essas dúvidas vieram de onde, Eveline? Foi o WhatsApp? Instagram. Instagram, 5 dúvidas do Instagram. A gente já, de certa forma, incluiu aqui na estrutura dessa apresentação as respostas para facilitar a vida da turma, mas a gente vai tomar todos os cuidados para tirar aqui. Se você tiver algum mal ao vivo, esse é o momento. Aproveite agora, porque essa é a grande oportunidade para você tirar as suas dúvidas. Vamos começar? Então, primeiro, qual que é o nosso script a ser seguido aqui? O que é o fluxograma? Como fazer? Simbologia na prática e algumas considerações finais. Primeiro ponto, o que é fluxograma? Mas para quem está assistindo pelo YouTube e pelo Facebook? Vamos lá na plataforma. Na plataforma. Mais um motivo para você assistir na nossa plataforma. Na plataforma tem uma grande vantagem. Além de você ter certificado de participação, você pode fazer download dessa apresentação aqui e também assistir com os efeitos em tempo real. Quer ver? Corta para a tela, Douglas. É isso. Se você está na plataforma, você já não está me vendo mais. Eu posso fazer qualquer coisa, enfiar o dedo no nariz, fazer qualquer besteira aqui que você não vai me ver. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é o seguinte. Fluxograma, o que é? É uma representação gráfica da sequência de etapas de um processo que fornece a visão global de por onde um produto passa, ou uma informação percorre, ou um caminho acontece. O fluxograma é esse desenho, representação gráfica. Existem diversas tipografias e formatos de fluxograma que eu vou apresentar aqui. O lance é, a grande vantagem do fluxograma, ele é simples, ele é intuitivo, ele é visual. E uma vez que a gente começa a analisar as informações, a desenhar as informações, a fazer tipo um briefing ou um rascunho, a gente começa a amadurecer o que vem antes de o que, quais são os indicadores de cada etapa, o que é mais relevante de observar em um determinado momento ou em outro. Esse processo de análise crítica, de melhoria, passa por essa construção de um desenho inicial. Por isso, o fluxograma é tão importante e tão útil, seja no desenho de uma atividade a ser realizada, no mapeamento de um processo ou na gestão de uma empresa de forma geral. A gente vai ver um exemplo aqui. Ele é estruturado por símbolos geométricos que indicam quais são os materiais, serviços, recursos envolvidos nos processos e o caminho a ser seguido. Então, você já deve ter visto um fluxograma que tem quadrado e retângulo, que tem bolinha, que tem elipse, que tem um símbolo de documentação. Existe um padrão internacional para facilitar essa linguagem. Assim, eu posso pegar um fluxograma feito no Japão e saber que tem uma analogia com o fluxograma em português, feito no Brasil. Porque existe uma simbologia, uma recomendação de boas práticas internacionais sobre esses símbolos no processo, o que significa cada coisa. Fica muito mais fácil a gente poder fazer benchmarks com outras empresas, entender os processos e coisas assim. É uma representação teórica do processo que vai auxiliar o gestor a comparar o que se esperava, a teoria com o que realmente está acontecendo no guemba, no chão de fábrica. Então, o fluxograma normalmente a gente desenha o que está acontecendo, o que está acontecendo na vida real, pega a prancheta, vai para o chão de fábrica, faz os desenhos, anota, depois vem para a teoria e fala assim, pô, como deveria acontecer? Aí eu começo a ter um problema, que é a diferença do que deveria estar acontecendo e do que acontece. E a gente trabalha para o quê? Para tentar fazer, da maior parte das vezes, da forma que deveria acontecer. Essa é a busca. É claro que na hora que a gente começa a estudar isso no processo, a ver ali como o dia a dia funciona, o guemba, o chão de fábrica, nos mostra coisas muito mais valiosas, às vezes, do que o que deveria ter na teoria. Então, a gente acaba descobrindo na hora que a gente vê assim, como que os operadores trabalham, como o processo está performando, que às vezes a sugestão do dia a dia dos operadores é muito mais relevante do que aquela teoria feita lá pelo engenheiro dentro do escritório no ar-condicionado. Então, na hora, no chão de fábrica, que o pau quebra, que as coisas funcionam e há de se ter um respeito muito grande para essa experiência, né? Pô, como que os caras estão fazendo? Eles fazem aquilo o dia inteiro. Então, eles acabam descobrindo maneiras de fazer de forma mais rápida, mais eficiente. Claro também, temos que cuidar para que essas maneiras não sejam as mais confortáveis, né? Para que o cara não desenhe um processo, que ele fique folgado ou tenha mais tempo para ficar ocioso ou coisas assim que prejudicam o processo. Enfim, tomando esses cuidados, essa é a grande vantagem do fluxograma. Então, o fluxograma é isso. É uma representação visual e gráfica do sequenciamento das atividades que compõem um processo, seja ele qual for. Como faz um fluxograma? Essa é uma outra dúvida muito comum, né? Como que eu começo a fazer um fluxograma? Primeiro passo, definir o processo que será representado. Então, o que vai ser representado? É o processo de transmissão ao vivo da Voito, como está acontecendo aqui. Então, a gente sabe que tem entradas no processo, que tem processo de divulgação, que tem um câmera que tem que preparar o material, que depois que a gente faz essa gravação, que tem a sequência do processo, tem a compilação dos arquivos, na sequência tem a edição, na edição tem a pós-edição, que é o controle de qualidade, até a gente finalizar com o produto ou vídeo entregue para o nosso aluno. Esse é um processo. A primeira coisa é definir qual o processo que eu vou mapear. Pode ser fazer o café, pode ser imprimir um documento, pode ser construir um relatório, pode ser desenvolver um produto, pode ser emitir uma nota fiscal, pode ser fazer uma transmissão ao vivo. Então, dei aqui vários exemplos, alguns relacionados a produto, produção, e outros relacionados a serviços. Isso que é legal. Seja produto, indústria ou serviço, processo é processo. É pertinente e se for processo crítico, o que é um processo crítico? É um processo que se falhar, vai comprometer a imagem da sua empresa, a relação com o cliente ou qualquer coisa assim. Se ele pode comprometer a imagem da sua empresa, a relação com o cliente, então ele tem que ser mapeado, ele tem que ser consolidado. E uma maneira de transformar esse conjunto de regras, essa lógica do processo em algo tangível, é utilizando o fluxograma. Ele, o fluxograma, ele dá corpo a algo intangível, que é como as coisas funcionam. Você não consegue pegar um processo. Eu não consigo tangibilizar um processo. Um processo é um sequenciamento de tarefas, de atividades, de informações que devem entrar no seu devido momento. Eu não pego isso na mão. O que faz eu pegar um processo é o fluxograma. E quando eu pego um processo, eu falo assim, beleza, é isso aqui, está na minha mão. Eu só consigo melhorar a partir do que eu consigo entender, a partir do momento que eu consigo entender o que é esse processo. Então, o primeiro passo para você que quer mapear um processo é definir o processo que vai ser representado. Qual o processo, família de produtos vai ser mapeada. Dica, se geralmente ocorre um processo mais problemático, que tem mais volume, pode fazer nele e depois reaplicar por processos menores. Esse é um cuidado também que a gente tem que ter. Por quê? Seria muito bom mapear todos os processos. Esse seria o ideal, mas a gente teria que ter um time completo para ficar por conta de gerar documentação e fazer isso. Então, o que as empresas fazem? Elas vão mapeando por prioridade. É aquela história. O que está mais incomodando? Tem algum índice da empresa que está gerando retrabalho, falha, refugio, reclamação de cliente? Vamos apiar esse processo, que eu vou entender o que está rolando ali e a partir desse entendimento eu consigo melhorar. Sempre parte para o mais problemático, para o mais crítico. O maior erro de um consultor, de um especialista de melhoria e de um analista é não saber priorizar. Tudo na vida é prioridade, tem problema espalhado para todo lado. A gente tem que saber priorizar, porque senão a gente abraça o mundo e não consegue sair do lugar. Depois, definir o escopo de um projeto. É preciso definir o início e fim do projeto, qual vai ser o nível de detalhamento e para quem será entregue e quais as informações extraídas. Aqui vem o outro pulo do gato, que vale a pena você ficar ligado. Definir o nível de detalhamento. Eu já participei por diversos projetos de mapeamento de processos e alguns deles, hoje eu enxergo que foram aplicados de forma equivocada, porque chegaram a ser um nível de mapear quantos cliques no mouse, clique com o botão direito no mouse, acesse a função tal ou dê dois cliques no ícone presente na área de trabalho do teu computador. Então, o nível de detalhamento de processo pode ser um nível muito micro. O que isso gera? Um esforço tremendo de implantação e, na consequência, uma possibilidade de ficar obsoleto muito fácil. Então, são duas coisas ruins nesse caso. Você gasta uma energia muito grande para colocar o arquivo no ar, para documentar tudo e depois você ainda fica com risco de pô, agora o arquivo não está mais na hora de trabalho, agora o arquivo está na pasta no servidor e aí toda a sua documentação fica obsoleta. Então, muito cuidado com o nível de profundidade. Depois, levantar as atividades. Nessa etapa, vai definir as atividades que estão ocorrendo. No processo, organizar da maneira mais adequada e, por fim, desenhar os símbolos do processo. Você vai entender quais são no curto prazo. Daí, uma dúvida que surgiu do Lucas Caldo. Dica de um bom software para criação, por gentileza. E o Lucas Guariglia. Lucas Guariglia. Baneiro esse sobrenome, né? Guariglia. Dá tipo um... Trava a língua. Trava a língua. Que língua é essa aí, Lucas? Fala para nós. Eles querem saber mais sobre softwares. Cara, softwares. É, olha aqui. Bizage é uma grande referência. Tem o Microsoft Visio. Tem as vantagens de ser um produto Microsoft. Tem o Draw.io, que é um software que, inclusive, está na nuvem. É a web. Você pode utilizar pela web. E tem o nosso famoso e, não menos importante, e muitíssimo eficiente, Microsoft PowerPoint. Eu acho que sempre vale a pena fazer pelo simples. Então, ao invés de você buscar um software sofisticado, embora esses softwares aqui sejam bastante simples e apropriados para fazer fluxograma, eu gosto de caminhar pelo senso comum. E no senso comum, o uso do PowerPoint é muito funcional. Todo mundo tem acesso. É muito fácil. Converte PDF também é muito fácil. É prático. E não deixa a desejar se você já tiver esse conceito dos símbolos, da nomenclatura utilizada na construção de um fluxograma. Então, tem aqui algumas referências. Vale a pena consultar. Mas, olha, eu confesso que hoje eu, enquanto prestador de consultoria, em alguns momentos, com a equipe aqui, a gente usa muito o PowerPoint. Fala, cara, vai no PowerPoint, monta os mapas no PowerPoint, que o mais importante de tudo isso aqui não é o software que vai fazer a caixinha. É saber se a caixinha está bem encaixada, se ela está no lugar certo, se ela está coerente. O mais importante que saber a marca do lápis que vai desenhar é saber o conteúdo do desenho que vai ser feito. E é basicamente isso. Entendeu? O software você escolhe e o cliente não está nem aí. O PowerPoint funciona super bem e fica a dica. E aí, a outra pergunta que foi feita, eu acho que essa foi do Caio. Deixa eu revisitar aqui. Quais são os tipos mais comuns de fluxograma? Foi o Caio que perguntou. Então, aqui tem um diagrama de blocos. Ele é simples, sequenciado, são apenas blocos. Não está usando todas as simbologias pertinentes, só a simbologia de processo. Tem aqui o fluxograma de processo simples, ou seja, tem uma bolinha de início, uma bolinha de fim, marcando start, stop. Aí vem a pergunta, Tiago, eu tenho que botar start, stop? Não, absolutamente não. Algumas empresas colocam, são padrões. Eu, particularmente, não coloco. Eu acho que é uma informação redundante. A gente não precisa explicar para a pessoa, na hora que a gente escreve um e-mail, que ela tem que começar a ler o e-mail da esquerda para a direita. Não é um senso comum. Então, você está olhando as caixinhas aqui, eu tenho que saber que eu tenho que começar daqui, é esquerda para a direita, né? Esquerda para a direita. Pelo menos é minha aqui. Eu começo a ler daqui para cá, da minha esquerda para a minha direita. Opa, é isso. Então, não precisa de pôr início e fim. Aqui é uma referência, uma prática que é adotada por algumas empresas. Mas eu arriscaria dizer que você pode ficar à vontade em relação a isso. Tem o processo, tem uma decisão, um símbolo de decisão. Você vai aprender isso em breve. Que se sim, vai para um lado, se não, vai para o outro lado. E assim, é um fluxo de processo simples. Aqui é um fluxograma funcional. Ele já começa a desmembrar ou a desdobrar o fluxograma dentro das áreas de responsabilidade daquele respectivo fluxograma. Por exemplo, aqui eu tenho a parte que se aplica ao cliente. Aqui eu tenho a parte que se aplica ao garçom, por exemplo. Ele é um fluxograma que faz, que mostra a relação das funções. Um outro é um fluxograma vertical, que mostra também o passo a passo, de acordo com as atividades que têm que ser feitas, a descrição das atividades, mas mostra um sequenciamento. E aí, você tem uma infinidade de possibilidades. Existe uma metodologia muito utilizada na engenharia de produção, que é o VSM, Value Stream Mapping, mapeamento de fluxo de valor. Faz um conceito de fluxograma, a mesma insight, a mesma ideia de fluxograma, com mais indicadores, mas que mostra quais são os caminhos percorridos pelo produto ou pelo serviço ao longo de uma cadeia produtiva. Pode ser produto ou serviço. O Híctor, inclusive, comentou sobre o VSM aqui no bate-papo. Perguntou se a gente tem algum material sobre isso. Temos sim lá no blog. Pode conferir que tem mais sobre o VSM. Tem conteúdo de VSM no blog, tem um curso de VSM também ministrado por José Zago, um cara que é uma referência no assunto, conhece muito. E aí, explica todos os detalhes. VSM é a aplicação prática do fluxograma. Está dentro, para tirar essa dúvida. Uma outra dúvida que surgiu foi pelo Caio Eduardo. A diferença entre o fluxograma BPM e BPMN. O BPM é Business Process Management. E o BPMN é Business Process Model and Notation. O que é isso? Seja o BPM, Business Process Management, ou o BPMN. São modelos de gestão de negócios orientados a processos. Ou seja, eu vou gerir a minha empresa. A gente faz a gestão da Voito muito assim. Eu vou gerir a minha empresa pensando no processo produtivo da minha empresa. Então, eu tenho um processo de atração e captação. Eu tenho um processo de educação de clientes. Se você está assistindo, você está nesse processo. Lamento dizer. Educação de clientes. Eu tenho um processo de conversão. Que é logo depois que o cara já educou, já percebeu que é aquilo que ele precisa. A gente converte. Eu tenho um processo de operação que faz a entrega de valor para o cliente. E eu tenho um processo de pós-venda e de manutenção. O Business Process Management nada mais é do que isso. E aí a pergunta do Caio é. Qual a diferença entre o Fluxograma, o Business Process Management e o BPMN? Tipo isso. A diferença, simples, na verdade assim, não é nem tão diferente assim. Tanto o BPM quanto o BPMN, gerir por processos, faz uso da ferramenta de Fluxograma. É isso. O Fluxograma está dentro dessas duas metodologias, desses dois frameworks ou mindsets. Maneiras de pensar relacionadas a processos. Eu vou gerir meu business, vou gerir meu negócio pensando nos processos que estão relacionados a ele. O que faz todo sentido. Que faz com que você gerencie de forma mais assertiva. Que faz com que você dê valor às atividades que realmente contribuem para aquela cadeia de processo. Então você consegue gerenciar de forma muito mais on the time. Você consegue ter muito mais poder de interveniência, de mudança. De fazer as coisas acontecerem porque você está gerenciando como as coisas estão funcionando. Tipo isso. Então eu já expliquei a diferença do BPMN. E aí a gente vai falar dos símbolos padrões, da nomenclatura internacional de gestão de Fluxograma. E aqui tem alguns deles. Vale citar que são referências. Vale citar que algumas empresas inventam a moda e criam alguns específicos. E vale citar também que o Fluxograma gera muito valor com poucas coisas desse tipo. Eu vou falar o que é o mais essencial. Documento é muito importante. Símbolo de documentação. Preparação vem muito pouco. Armazenamento interno também é muito pouco. Decisão rola muito. O Fluxograma. Pô, o cliente comprou, se sim ele vai para o funil. Se não, ele volta para o processo de manutenção, de educação, de relacionamento e nutrição. Por exemplo. Arquivamento de documento usa pouco. Documento com mais de uma via usa relativamente. Atraso de processo pouco. O conector usa bastante quando a gente vai passar de uma página para outra. Tem muito Fluxograma que sai de uma frame, no PowerPoint principalmente, você tem que jogar para outro slide. E aí você tem que, pô, saiu daqui e voltou para cá. É um conector. Usa muito. Processo e ação é o que mais usa. O retângulo. Guarda esse. Esse aqui é o que não pode falar. O que é o processo propriamente dito? A seta também usa sempre, você está fazendo o sequenciamento. E o início e fim marcados pelo fluxo. Pelo, por uma elipse, né? Ou algo próximo disso. Essa simbologia aqui. Então esses são alguns símbolos. Guarde. Processo e ação. Seta. Início e fim. Conector. Decisão e documento. Já é? Com isso aí eu te garanto que você vai resolver 97% dos seus problemas. E o resto é detalhe. Detalhe. São detalhes, né? São importantes, mas são detalhes. Daí, para eu ficar fácil para você, a gente trouxe aqui uma situação prática. Vamos lá? A Voito Pizzaria gostaria de deixar o seu processo de produção de pizza mais visual e de fácil entendimento. Por quê? Por conta dos constantes erros que têm acontecido, os quais têm gerado reclamações. Então começou a ter reclamação e falou, cara, eu quero gerenciar isso aqui de forma visual. Ao chegar na pizzaria, o cliente analisa o cardápio e faz o pedido, o qual é anotado na comanda pelo garçom. Uma segunda via desse pedido é enviado para a cozinha, onde se inicia a preparação da pizza. O garçom sempre pergunta aos clientes se eles desejam tomar algo e, caso a resposta for positiva, ele busca o pedido e leva à mesa. Após a finalização da produção da pizza, o pizzaiolo leva ao balcão e o garçom leva até a mesa. Quando os clientes desejam ir embora, levam a comanda até o caixa, que realiza a soma, recebe o pagamento em dinheiro ou cartão. Como resolver essa situação? Então começou a ter muita reclamação na pizzaria, o dono pensou, pô, deve estar tendo algum problema do meu processo, estão reclamando. Aí ele começa a procurar, o que estão reclamando? Estão reclamando que a pizza está chegando quente ou fria, está demorando para chegar, que não está servindo refrigerante ou bebida, ou que está demorando para chegar a conta. Várias coisas podem surgir, né? Quem de nós nunca foi num restaurante que não surgiu nenhuma dessas? Sempre tem, sempre rola. E aí, qual é uma maneira de atacar isso? Treinando, consolidando, falando assim, beleza gente, temos problema então. O que a gente faz para fazer com que a pizza não demore a chegar? O que a gente faz para evitar o erro de cobranças, o volume de cobranças erradas? O que a gente pode fazer para fazer com que os clientes fiquem sempre satisfeitos e recebam o drink junto, ou recebam a comida junto, e várias coisas assim? A gente tem que mapear o processo, desenhar o processo. Então, quem são os clientes envolvidos nesse processo? Aí vão as perguntas que começam a clarear. As pessoas envolvidas, o cliente, o garçom, o pizzaiô e o caixa. Quais são os principais passos? Realização do pedido, produção da pizza e pagamento. E aqui a gente tem um exemplo de fluxograma para facilitar o seu entendimento dessa ferramenta. A marcação de início, a marcação de fim. O cliente analisa o cardápio. O garçom vai até a mesa. O cliente faz o pedido. Vem a comanda. A comanda anota o pedido. Segunda via, vai para o pizzaiolo, enviar o pedido ao pizzaiolo. A segunda parte, deseja alguma bebida. Se sim, leva a bebida. E anota na comanda. Se não, finaliza o atendimento por ali. Essa é uma maneira da gente poder entender como um fluxograma pode ser desenhado. Quando a gente começa a desenhar, começam a surgir gargalos. Pô, Tiago, mas e se a gente é uma máxima sistemática? Você está dando muito problema aqui nessa via que está sendo entregue ao pizzaiolo. Se a gente arrumasse uma sistemática do garçom pedir por smartphone no aplicativo e fizesse com que essa etapa no processo fosse eliminada. Assim, elimina erro e aumenta a chance de sucesso. São questões e reflexões como essa que acontecem sempre quando a gente está desenhando um processo e montando um fluxograma. Dúvidas, Ana? Tranquilo? Sim. Fala comigo. Lá no Instagram, na verdade, a gente teve participação da Monique, que está sempre aqui com a gente. Ela falou assim, Tiago, o fluxograma deve ser claro e objetivo para que todos entendam. Mas aí ela fez uma pergunta. A simbologia do fluxograma define cada identificação do fluxo? A simbologia do fluxograma define o que representa cada caixinha daquela. Então, se eu precisar, por exemplo, de acrescentar um treinamento aqui no processo do pizzaiolo, eu vou entrar com uma documentação, um símbolo de documentação, que vai ser procedimento operacional de treinamento do pizzaiolo. Eu estou mostrando nesse fluxograma que aqui entra um documento. Eu estou mostrando nesse fluxograma que essa daqui é uma decisão, que necessariamente tem que ir para um lado e para o outro. Então, as simbologias, Monique, ajudam nisso. Tá? Tranquilo? Tem mais duas dúvidas. Uma é, quando, do Antônio, quando atualizar um fluxograma? Sempre, Antônio. Sempre que for necessário. Quando vai ser necessário? Quando você perceber que o fluxograma, que o que está acontecendo na prática, não é o que está acontecendo no fluxograma. Então, tem duas coisas erradas aí. Ou, o que está acontecendo na prática é melhor do que o que está sendo feito no fluxograma, e você tem que mudar o fluxograma. Ou, o que está acontecendo na prática é pior do que o que está desenhado no fluxograma. Aí você tem que mudar a prática. O fato é, a gente sempre tem que levantar e colocar na balança os dois pontos. Um dos grandes erros de quem aplica essa ferramenta é desenhar o processo de um ar-condicionado em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão. No ar-condicionado, tudo é muito mais bonito. O Excel e o PowerPoint, eles aceitam qualquer coisa que você escrever. O que acontece muito é isso. As pessoas desenham o que elas acham que deveria ser no escritório, na hora que vão para o chão de fábrica, começam a perceber um monte de problema. Então, duas saídas. Ou ajusta o fluxo, ou ajusta o processo. O que eu sempre falo aqui na Voito também, o procedimento, ele é flexível. Ele pode melhorar a qualquer instante, mas ele sempre tem que ser seguido. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente do procedimento, sugere que mude o procedimento. Fala assim, Thiago, eu quero fazer um negócio aqui que eu pensei que é melhor. Beleza, vamos fazer então. É melhor? Vamos fazer. Mudou o procedimento. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Sempre fazer essa mudança. Antes de ler a última pergunta, vou falar só o que rolou lá no chat da plataforma. Eu perguntei para a galera se eles usam muito fluxograma no dia a dia. Tem gente que falou que não usa fluxograma, mas usa o diagrama de Shikawa para mapear o que está aí, os ladrões do tempo, como o Ícaro chamou aqui na plataforma. E a Graciléia, ela falou o seguinte, que ela usa o fluxograma muito mais depois que ela começou a fazer os nossos cursos. Que bom. E aí ela tem aplicado mais isso e chegou a uma dúvida dela aqui agora. Só para fazer um parêntese aqui, o Shikawa não substitui o fluxograma. Muito cuidado. Ele ajuda, são ferramentas complementares. O fluxograma vai te permitir entender o todo e o Shikawa vai te estimular, refletir, dado um determinado problema, quais são as variáveis que o influenciam. Não pensa em fluxo, não pensa em sequenciamento de atividades, nada disso. A Graciléia perguntou assim, nessa atualização que a gente estava falando do fluxograma, ela falou que é necessário criar uma versão atualizada do modelo que já estava sendo feito ou é interessante manter o modelo anterior arquivado? O modelo anterior arquivado é sempre interessante uma vez que você está guardando uma informação. Mas o passado é o passado e muitas vezes o passado não representará o futuro. Cada vez mais, inclusive, nesse mundo louco que a gente está vivendo. Então, guardar o passado sim é conveniente, mas não se apegue a ele. Porque as empresas, os negócios, os processos estão mudando de forma que o passado não vai representar o futuro. Tipo isso. É meio que por aí. Então, fique à vontade aí. Cada empresa, cada processo, cada tipo de business tem a sua regulamentação por trás. Tem empresas que precisam de processos, que eles chamam de processos validados. O que é um processo validado? É quando vem uma empresa por fora e fala assim, ó, eu cerquei, eu auditei o processo do Tiago e esse processo está validado. É um processo confiável. Tem alguns, principalmente na área de saúde. Aí são áreas que exigem regulamentações mais robustas. Por quê? Aqui na Voito a gente tem liberdade de mudar um processo de maneira bastante confortável, né? De acordo com a nossa conveniência. Mas quando você pega, por exemplo, um processo farmacêutico, um processo de aviação, um processo de produção de agrotóxico e coisas assim, você tem um cuidado tremendo para fazer com que o que foi desenhado e validado no processo seja feito. Então, aí, essa calibração de importância é dado situação a situação. E aí, a última dúvida, eu acho que a gente pode até fazer um gancho com as nossas dicas finais aqui, que é da Milene. 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 Tiago, qual a metodologia indicada para quem trabalha com processos de manufatura? BPM ou VSM? A metodologia? Quais as metodologias indicadas para quem trabalha com isso? Para quem trabalha com gestão de processos, as metodologias indicadas são as próprias ferramentas de gestão de processos, né? Quer dizer, aí a gente tem que ter uma separação clara, que é importante ter na cabeça de todo mundo, o que é metodologia e o que é ferramenta, ok? Ferramentas são VSM, é o fluxograma, o Ishikawa, o Pareto, o 5W2H e pá, pá, pá. Isso tudo é ferramenta, ferramental. Metodologia está relacionada à maneira de fazer as coisas funcionarem. O método PDCA, a metodologia. O Lean, vocês sigam a metodologia. O Lean, provavelmente dito, é a metodologia. Então, a metodologia, o método, é a maneira na qual você vai resolver o problema. Minhas ferramentas, elas vão entrar em qualquer uma dessas metodologias. Então, para trabalhar com VSM, com BPM, você pode utilizar 6Sigma, você pode utilizar Lean, você pode utilizar o método PDCA, que é o mais simprão deles ali, que funciona super bem. PDCA, planejar o que tem que ser feito, executar o que tem que ser feito, checar para se deu certo, se não deu certo, agir. E se deu certo, também agir, consolidando, parará, parará. Então, essas são as metodologias, que você pode utilizar qualquer uma dessas que eu citei. Legal? Podemos seguir? Então, considerações finais, galera. Partindo para o nosso finalmente. Estamos quase britânicos. Ih, eu ia falar britânico, mas estou menando atrasado. Então, vamos lá. Considerações finais. Para quem tem interesse nesse assunto, curso de formação em fundamentos Lean. Eu acho que é legal, inclusive, na metodologia que foi perguntada aqui agora há pouco, o Lean Manufector é uma filosofia para reduzir desperdícios, eliminar perdas de empresas e, para isso, você usa diversas ferramentas, dentre elas, o fluxograma. E mais uma porrada de outras para que você, enquanto um analista, um especialista, consiga identificar onde as empresas estão desperdiçando, ou seja, qualquer desperdício, e remediar os problemas. Lembrando que esse curso aqui é gratuito. Tem curso gratuito de Lean na nossa plataforma e tem um mais robusto, né, Tiago? Com vários cursos dentro de líderes Kaizen, de 5S, que aí vai aprofundar em algumas ferramentas também. Justamente. Esse, inclusive, está em lista de espera, não está disponível, vai estar para ser lançado aí. Você fica ligado. Se tiver interesse em guardar a tua vaga nas próximas semanas aí, já deixa seu e-mail lá no nosso site. O que está rolando nesse momento é o grande best-seller do 8, o pacote Green Belt em Lean 6 Sigma, onde você vai fazer curso de Green Belt, que fala de fluxograma também. Todas as competências para que você se torne um profissional capaz de utilizar uma metodologia, que é a metodologia Lean 6 Sigma, para solucionar problemas das empresas. Fluxograma aos montes, né, VSM aos montes, e diversas ferramentas. Esse curso é com esse Fer aqui, ó, Carisma Ímpar, Daniel Fraga, e vale a pena conferir. É a grande oferta do momento. Para finalizar agora, prometo, final, final, final mesmo, a gente faz um convite para o nosso Clube Premium, que tem sido a grande oferta do ano. As pessoas têm tido uma receptividade muito boa. A gente não ficou de fora das grandes empresas que estão lançando pacotes de assinatura, aderindo aos anseios dos próprios usuários. A gente lançou aqui um Clube Premium, onde você tem acesso a um monte de vantagens. São mais de 12 cursos, mais de 200 livros, uma porrada de conteúdo, para que você possa fazer parte de um Clube Seleto e ter na sua mão todas as informações relacionadas à gestão, consultoria, produtividade, lucratividade e performance. São várias coisas nessa área aí. Te convido a conhecer. Vale muito a pena. Voito Premium. E lembrando que quem está assistindo a gente pelas redes sociais e quiser ver essas lives ou lives passadas, só se você se tornando um Premium, você já tem acesso a tudo que rola aqui, todo dia, meio-dia e trinta. Justamente. Se você não é Premium, espero que você tenha prestado atenção, gravado, anotado, tirado foto ou qualquer coisa assim. Mas se você é Premium, vai estar lá na tua plataforma. Feliz da vida. A maravilha. Só conforto. Fechamos mais uma. Então, bom final de semana para você. Aproveita. Aproveita o final de semana. Faz uma coisa de útil na sua vida. Faz uma coisa de útil para você. Já vai ler um pocketbook aí. Se você ler um por semana, vai gastar 10 minutos por semana. No final do ano, você tem 50 livros na sua conta. Imagina o conhecimento disso, né? Então, aproveita a chance. O sucesso é para poucos. É para quem está disposto realmente a entregar mais, a dedicar mais. Então, é isso que a gente quer junto contigo aí. E é isso. Te vejo sempre. E até a próxima.